Agora, ladies and gentlemen, direto dos estúdios da rede de rádio e TV metropolitana, no ar, o quadro Sincerão. A gente, é hora de ter total atenção com as crianças. É hora de pôr os neurônios pra funcionar. Olha, companheiros e companheiras, é hora de ficar ligados com a gente. Somente quem não tem culpa no cartório. Atenção! Censura para quem não sabe brincar ou está com TPM ou não faz amor há mais de uma semana. Aumente o volume! O quadro mais aguardado da semana chegou! Sincerão! E em prédio sem freio, sem limite, sem make, sem papas na língua. Pagore! Aqui o sistema é bem diferente. Seja bem-vindos, Biscoito e Alessandra Lopes. Opa! Estamos chegando! Eu já estou, né? Ela também já estava. Mas foi se produzir. Foi passar um batonzinho. Digi agilizando pra gente aí as câmeras. Não deixando muito mal e também nem muito gorda. Alessandra Lopes. Quarta-feira bateu, bateu na porta. Sim, já estou aqui desde as oito horas da manhã ansiosa pelo Sincerão. Mentira. Ansiosíssima. Quando dá ali de terça pra quarta, você mexe um pouquinho com a sua cabeça? Sim, eu tomo um chá de camomila com cidreira e maracujá. De uma rosa. Entendi. Ai, eu amo essa mão. De uma rosa. É sua. Que pena que a Rita Lee não está aqui agora. Mas está nos ouvindo lá de cima. Fez pra... Venenosa. Linguinha que nem de Cascavel, filho. E outra, nos bastidores, ainda é mais, ainda pior se existe o ritado. E ela, sempre inocente. Ela que... Ela que... Já usou o véu e grinalda? Não, né? Já. Já? Já. Entendi. Hoje ela está toda de onça. Deus o livre. Imagina só uma cobra e uma onça junto. Não, difícil. Mas vamos falar com ela. A nossa querida Virgem Gigi Taubaté. Você está se descer com o Gigi? Ai, ai. Ô, Gigi, esse microfone, eu vou quebrar ele qualquer hora. Por quê? Não, porque não está funcionando. Agora já pode dar. Agora pode? Como é que você está, Gigi? Estou bem, Biscoito. Você está bem, Alessandra? Estou bem. Como é que foi essas últimas horas antes do Sincerão? Produção total. Tá. Aqui a gente realmente se prepara para o Sincerão. Não é qualquer... A gente não vem de qualquer jeito, não. Entendi. É que a minha câmera hoje resolveu dar um tilt, mas... Não, daqui a pouco a gente... Daqui a pouco você põe você no ar. Eu estou de oncinha. Entendi. Como é que... Como é que é o mugido da onça? Vai ter medo o negócio desse... A minha onça é meio caipira, né? É. Why? É why? É que é de caçapar. Que jeito agora? Agora sim, Gigi. Agora sim. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Vamos ajudar a relar, que senão fica difícil. É? Pois é. Ai, ai, ai. Eu estou pronto de onça para competir com a... Cascavel? É. Naja. Naja? Naja. Eu ia de sucuri, mas é muita coisa. Aquela que fica em pé, com a cabecinha e seguida. Ah, é? Foi eu só... É. Sou eu. Então tá aí. Vambora, o Sincerão tá começando, hein? Você está curtindo Sincerão. Oferecimento. Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de 20 anos, Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos, 12-99661-6006. Rua Monsenhor Siqueira, 131 Taubaté. CRO 95999. Aí, Dr. Olavo Costa. Inclusive, daqui a pouco ele tá chegando aí e vai tirar muitas dúvidas. Ó, só lembrando o seguinte, é bom você ficar na sintonia, que ele participa desse quadro com a gente e tira dúvidas. Se você quiser mandar uma pergunta até, você aproveita e já manda a perguntinha. Inclusive, nas nossas redes sociais estamos muito ativos com o Dr. Olavo. Tô cada vez mais apaixonada pelos tratamentos. Sim, maravilhoso. É muito bom. Olha, Alessandra, fala pra mim, o que que tem hoje pro nosso ouvinte? Falando em rede social, uma pessoa, né, que é extremamente atenta, sou idiota. Tô lá o tempo todo ali de olho nas redes sociais. Mas, inclusive, a enquete de hoje, o nosso tema de hoje, foi um ouvinte que mandou uma mensagem, o Vitor. Ele falou assim, que tal a gente falar disso hoje, Alessandra? Ele falou, olha, gostei da ideia. E aí, eu perguntei aqui pros universitários do estúdio. Universitários do estúdio. E todo mundo gostou, hein? Aliás, tinha várias e aí você deixou mesmo essa, né? Deixei, deixei a do Vitor. A seguinte, você já marcou algum encontro pela internet, Facebook, Tinder, WhatsApp? WhatsApp, sim. Marcou só pela internet, não viu a pessoa pessoalmente. E quando foi ver, não era aquilo que tava esperando, caiu no golpe? Eu sei que a gente tem um monte de história, hein? Nossa. Não conta, Alessandra. Ô, Gigi, mas conta um negócio pra mim. Você já caiu no golpe? Olha, biscoito, eu conheci muitas pessoas através de rede social. Aliás, quase todas as pessoas que eu conheci foram através de rede social. Seja o Par Perfeito, seja o Tinder, seja o Facebook, enfim. Conheci muitas pessoas. Hoje em dia tem o Rapping também, né? Que é aquele que você passa perto e a pessoa tem também. Aí você fala, ah, deve ser aquela pessoa que eu vi. Ah, é? Tem também, tem? Tem esse também. É como se fosse um aplicativo? É, um aplicativo. Vamos supor que eu tenho, você também tem. Você tem que deixar a sua localização ligada. E aí, vamos supor que eu passo aqui na rua da rádio e você também passou. E a gente se viu e você... A gente se viu, se paquerou ali e foi embora cada um pra sua casa. Entendi. Aí depois você olha no aplicativo, será que aquela pessoa tem o Rapping? Aí você fala, nossa, vi a pessoa lá no aplicativo. E aí você pode começar uma conversa ali. Porque no caso, marca a sua localização e a minha. Exatamente. E a hora que vocês se viram, você pode mandar mensagem. É chamado o aplicativo também, é... Pega Sem Vergonha, né? Pega Sem Vergonha? Eu é, eu é. Tem o Badu também, né? Badu, nossa, como eu usei Badu, meu Deus. Sério, nunca usei. Eu usei muito o Badu. É mesmo, né? Nossa. Deve ser punha lá a fotinha sua tudo, sim? Sim, o perfil lá, você monta o perfil. O bom de você entrar em rede social pra você procurar uma companhia, é que você descreve o que você tá procurando. Entendi, e esse aí é aquele que descreve também o que você gosta? É. É, você pode colocar. Você tem a liberdade de colocar o que você gosta, o que você quer. Você pode deixar em... Pelo que nem todo mundo é honesto, é isso que eu quero saber. Se você deixa em branco, vai, vai, é igual curva de rio, vai vir parando tudo no caminho. Agora, se você for bem, bem, como é que se diz? Detalhista daquilo que você tá procurando, o aplicativo vai direcionando você às pessoas. Só que, gente do céu. E a tendência é ficar sozinha também, se for muito detalhada, né? Não, se você for muito exigente, você vai mesmo ficar sozinha, você não conhece ninguém. E olha, gente, que eu já vi cada uma. Meu Deus do céu. Eu sou especialista em encontros por aplicativo. Entendi. Tá bom, bora. Alessandra? Hoje a pergunta é essa, então. Exatamente. Se você já entrou na rede social e procurou aí um lance... Marcou em encontro, chegou lá na hora e falou assim, hum, acho que eu vou fingir que não sou eu. Eu sei um que falou pra mim uma vez, resumindo a história, só chegou pra mim e falou assim, mas daí não deu certo? Ele falou assim, não deu. Mãe é uma só. Compre e gostou a sua. Nossa, biscoito. E outra coisa. Você veio de homenagem a ele, né? O cara andou 67 quilômetros pra vir até Taubaté. Deu um balão na Santa Terezinha e falou, não acredito que o vestido vermelho é aquele. Nossa. Tudo isso. Deu outro balão, viu o que era. Mas será que ele não se confundiu? Não confundiu. Era o vestido vermelho que ela tinha falado. Estou te esperando com o vestido vermelho. Mas, gente, a pessoa não abre a câmera, não? Pra ver a pessoa antes? Não tinha. Era só... Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa. Hã? Que me veio na cabeça agora. Hã? Sabe através de quem que foi esse encontro? Através? Altair Fialho. Olha isso. Altair Fialho. Olha o Altair, meu. Ele trabalhava na noite, ele escutava o Altair Fialho e com esse esqueminha de eu tenho tantos anos, meu eu tenho um metro e oitenta, olhos verdes, castanhos, claro, pele morena, papapapapa, ele se gostou da menina. Achando que era. Antes das fotos e da videochamada, o negócio era feito. Ô, Gigi, é o seguinte, mas negócio de foto também tem gente que engana, hein? Muito! Opa! Tem um FaceTune. Você mete umas lá que tem aquele bundão, tem aquele corpão. O cara tem aquele corpão sarado, coisa e tal. FaceTune é o nome do aplicativo, hein? Que faz isso? Olha, Sandra, não conta. Não, é porque eu tenho que alertar a galera. Eu não faço, por isso que eu nem tiro foto. Não preciso, né? Tem pouca foto lá no perfil. Feia mesmo, sabe assim? Feia, Alessandra LLP, entra lá pra você ver. É, eu sou horrorosa, hein? E a da praia, você não tá com saudade da praia, Alessandra? Tô! Ai, ai! Ó, é o tempo de tomar uma água. E agora já estamos esperando aqui a sua mensagem. Manda pra gente, todo mundo... Alessandra, hoje teremos o VIP para o Motel Scorpions. Hoje teremos duas cestas da Comevap pra sortear. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega hoje, hein? Com uma musiquinha e nós já volta. Sincerão, continua, hein? As mensagens estão chegando. E hoje a cobrinha venenosa, a erva, que quer saber o seguinte. Ó o barulho do guiso. Olha o barulhinho do guiso, hein? É o rabo. Ela quer saber o seguinte, se nas redes sociais você já tomou um pavão já. No sentido assim, tudo, tudo em rede social. Se você já quis trocar uma ideia, marcou um encontro e chegou na hora, não era o que você esperava. Ou alguém cancelou com você. O que é isso? Marcar com a gente, não aparecer. Já aconteceu isso com você, Vi? Já. Mas marcaram com você e não apareceu? Sim. Acho que a pessoa me olhou e falou assim, ah, essa não dá pra minha égua não, não gostei. Não, porque ó... Fez igual o seu amigo lá, ó. Entendi. Sumiu na hora H. É, porque olhar o padrãozinho seu, fia. Tem que ter, tem que ter inspiração, fio. E outra, tem que ser... Tem que aguentar o tranco. E eu ia falar uma outra palavra, ainda bem que você salvou, eu. Ué, ué. Tem que ter apetite. Tem que aguentar o tranco. Outra coisa. Só eu quis ter, né, eu entrei na fila duas vezes. E outra coisa, Gigi. Duas? Duas. Outra coisa. Mais? Não adianta, a gente costuma dizer, não adianta chorar, ó. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Tem que ser pega firme com você, filha. Você tem uma cara. E aí, e aí se não. Gigi, você tem uma carinha. Que sabe de um jeito, você olha, doutor, você acha que depois você imagina que você deve ser... Só responde pra mim com uma palavra. Você jura por Deus que você é sincera comigo? Claro, sempre. Quente ou fria? Pegando fogo. Toda quarta-feira, toda quarta-feira, às dezoito horas, Sincerão, o quadro que está dando o que falar. Não fique de fora, participe e concorra a prêmios maravilhosos. Sincerão, com biscoito e Alessandra Lopes. Aí, tá aí. E ela sempre comigo, né? Claro. O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de vinte anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos, doze, nove, nove, meia, meia, um, sessenta, zero, meia. Rua Monsenhor Siqueira, cento e trinta e um, Taubaté. CRO, nove, cinco, nove, nove, nove. Olha, seis e quarenta. Seis horas e quarenta minutos, Alessandra, muita gente participando, hein? Vamos começar a ouvir, hein? Hoje a gente quer saber se você ligou o rádio nesse momento a respeito aí de encontros através de rede social. Já se deu bem? Aliás, a gente sabe que não é só pular do mal. Muita gente está junto aí pela rede social, né? Graças ao Tinder. Até engasguei. Obis, você foi pelo Tinder? Não foi. Não? Não foi. Não. Mas quando eu estava sorteiro, nós dava uma olhada lá pra ver. Tinha umas coisinhas interessantes, mas... Tinha umas coisinhas interessantes. Tinha, tinha. Não, tem gente que coloca a foto bem provocativa, né, pá? Não, não, não. Vista? É. Vista mesmo. Hoje em dia, a sua era o quê? De burga? Alguma coisa? Como é que chama? Não, eu colocava, eu procurei colocar... Na banheira? Não, né? Não, eu vou colocar no meu dia a dia, como eu sou mesmo. Porque não adianta você querer também vender uma imagem que não é. Porque já vai cair justamente nisso daí. Aí a pessoa vai lá e fala, nossa, isso não é nada daquilo que... Ah, por isso que tem gente que põe foto pelada, né? Hã? Por isso que tem gente que põe foto pelada, pra mostrar o que é. Hoje tem, é. Tem gente que põe foto pelada, porque eu acho que a cara não ajuda muito. E outra coisa, a Alessandra, ela é cheia, viu? A Alessandra, ela, eu acho que ela... Cheia do quê? É? Não, a Alessandra, ela é cheia de olhar, assim. Vamos, deixa eu... Ai, meu Deus. Vocês não deixam eu concluir a conversa. Aí vocês já levantam, vocês já levantam, é falso testemunho de mim. A Alessandra, ela é cheia de, por exemplo, se a gente chegar com uma foto e falar pra ela assim, Lê, olha aqui, tem foto é chapinha. Tem foto é chapinha. Fala assim, mas na onde que tem? Levantou um pouquinho a bumbum. Levantou um pouquinho a bumbum. É pose, é pose. Pior que mulher tem isso mesmo. E outra coisa, a questão de pose, né, Lê? Dependendo do jeito que você tira a foto, cresce um pouquinho o bumbum, diminui um pouquinho, tira a barriga. A iluminação, a iluminação, o ângulo da foto. Você tira a foto mais pra baixo, assim, ó, olhando pra cima. Não, eu concordo que pra você... O certo é... É, o certo de tirar a foto é que jeito? Fica mais magra. Assim, ó, assim pra baixo, ó. É, pessoa é... Você pega o celular em cima e... Isso, vira assim pra baixo, de baixo pra cima, entendeu? Entendi. De cima pra baixo é pra esconder as gordurinhas. Entendi. E de baixo pra cima pra você ficar mais alongado. Só que não adianta, porque é o seguinte, na hora do encontro, vai ver a gordurinha, né? Vai. Não tem nada contra a gordurinha mesmo, Gigi. Nem eu. É? Eu já sou sincera. Aliás, no perfil, sempre coloquei lá, ó, fulano e tal, né, meu nome lá, tudo minha idade. Você põe o quê? GG? Não, sempre coloquei meu nome, meu sobrenome mesmo. Não, não, mas eu sei, mas... Você colocava o quê? Não quer dizer, tamanho. Tamanho? É. Eu sempre coloquei plus size. Ah. Sempre coloquei. Nunca tive vergonha de falar que eu sou uma pessoa plus size. Gigi, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum isso aí. O gome é gostoso que tem. Entendeu? É, ué, é, tem que experimentar tudo, ué. Ah lá, ela ficou sem graça. Foda a vida, Gigi. Não dispensa o charme de uma gordinha e sua pintura. Coitado. Que eu já dizia o Roberto Carlos. Tem um verso que nós falamos no rodeio que diz assim. Meu amigo foi lá em casa e levou a namoradinha. A coitada era tão magra que nem bumbum ela tinha. A partir daí, tirei a conclusão pra quando for arrumar a minha. Ué, pra mexer a cabeça do biscoito, tem que ter umas rodinhas. Ah, biscoito. Ai, tchê, tchê. Ai, o sistema é diferente, tchê, tchê, tchê. Gigi, diferente, Gigi. Diferente. Então vai, vambora. Quero ver se esse rapaz já arrumou alguém pra ele. Eu acho que não, mas vambora. Ou alguém, ou alguém, vai embora. Fala comigo, Felipe. Boa noite, Alessandra. Boa noite, biscoito. Boa noite, Gigi. Bom, biscoito. Ó, marcar por aplicativo, chegar lá, tomar bolo, não. Mas que eu já marquei de encontro, a pessoa desmarca nas vésperas, assim, horas antes de ir. Ah, de monte já. Ah, meu Deus do céu. Mas faz parte, né, biscoito? Não. Acontece, né? Não. Abraço. É raro, mas acontece muito. Acontece. Pelo menos ainda a pessoa teve aquela, como é que fala? Desmarcou. A decência de desmarcar. Foi educada. Que tem uns que não vão. Ó, eu depois que fechar os microfones, eu conto pra vocês. Mas teve alguém aí, das nossas proximidades, que comprou até convite para a feijoada metropolitana. E o BOF não foi. Sério? Lá na hora, ela mostrou aqui, o pregizo que eu tive. Difícil, oi. Oi, bis. Oi, Gigi. Oi, querida venenosa. Oi. Alessandra. Bom, eu tô aqui, se recuperando em casa, né, da dengue. Eu e meu marido resolvemos ser o casal dengoso, né? Ele e eu pegamos dengue. Nem na doença, não se largamos. Dengoso, dois dengosos. Não se larga pra nada. Tá certo. Tem aquele ditado que o padre diz na igreja, é na saúde e na doença. Tem que estar firme, né? Tem que pegar junto. E é isso aí, né? E deixa eu te falar. Sobre a Iquete, marcar, assim, seja, marcar encontro naquela pessoa, não foi por internet. Mas, meu Deus, olha, foi na época de carnaval que sempre tinha na Avenida do Povo. Eu fui com a minha amiga, aí os meninos ficavam mexendo com a gente, aí teve um que chegou numa amiga minha, iniminha, e falou assim, ah, tem o meu amigo que querendo conhecer vocês. Aí eu falei, tá bom, eu falei, nossa, deve ser gato, né? Porque o cara era bonito, né? Minha Escoito, Alessandra e Gigi. Eu tava no carnaval. O cara chegou, o que era pra minha amiga, pra mim. Ele tava na rua da casa do terror? Carnaval, né? Fantasia. Eu achei que o cara tava de máscara, porque o cara era um bicho bem, viu? Nossa! E diz ele, eu quase falei pra ele, amigo, tira a máscara. Feio demais. Ele divide por uma outra máscara, né? Achamos que ele era o Brad Pitcher, né? O Tom Cruise, ele falou que ele era bonito, que ele era igual a ele. Eu falei, nossa, vamos lá então, né? Aparecia um Pitcher, né? Eu acho que era o Pitcher, mas era o Pitcher, né? Parecia que ele tava com aquelas máscaras de horror, sabe? Pitbull. Feio pra caramba, ainda falava guspindo na gente. Ai, que bom. E um balde pra caramba, que eu parecia que ele tinha comido bosta. Ai, para. Nossa! Pô, aí que é o detalhe. Nossa! Aí que é o detalhe. Aí que é o detalhe do negócio. Você já sentiu o sabor sem beijar na boca. Nossa! Eu já entrei. Boa tarde, meninas, Gigi, Alessandra e Biscoito. Biscoito, já, já, já. Claro, pô, especialistas aí em topos. Mas o que eu... Tinha um bate-papo wall, salas, entrei naquilo lá. Conheci uma mulher lá. É, de primeiro, de primeiro tinha aquele bate-papo, né? Eu era menor de idade. Você entrava naquela sala, Gigi? Nossa, muito. Mas qual sala que você... Porque você podia escolher a sala que você queria, né? Eu geralmente escolhi a sala dentro da minha idade. Vamos supor, de... Vai lá, de 18 a 20, de 20 a 30. Eu entrava nessas salas, assim, de São Paulo. Porque tinha do Brasil inteiro. Sim. É, deixa eu falar. E, de vez em quando, você achava alguém da mesma região sua lá? Achar? Você acredita que é várias? Eu achei várias pessoas. De caçapava, por exemplo. Eu falei, nossa. Porque você coloca lá fulano de tal. Aí você começa a puxar papo. A primeira coisa que as pessoas colocam é, assim, sou de caçapava, sou de tabaté, sou de não sei o que e tal. E você vai olhando? Eu tinha 12 anos nessa época, mas eu entrava. Eu entrava. Um monte de homem falava um monte de besteira, eu não entendia nada. Mas eu tava lá. Entendi. Mas eu não me marcou conto com ninguém. Gente, essa época era demais. Sem contar que, assim, quando você lia a mensagem, que você ia procurar a pessoa de novo, a pessoa já subiu a mensagem, já foi lá pra caixa do chapéu. E você procurando a mensagem pra falar com a pessoa de novo, era um barato. Ô, João, fala pra nós a sua experiência, então, numa sala de bate-papo. A menina, vou falar o nome dela. Meu Deus. Ela tava em Fortaleza. Olha. Da hora, gostou de pegar um avião e morar. Natal. Conheci ela 1º de dezembro de 2009. E a gente se conheceu e ela tava lá nas festividades em Fortaleza. No final do dia, na casa da mãe dela. E a gente se encontrou. Ela passou o Natal lá, dia 26, ela desembarcou em Guarulhos, peguei ela, fomos pra Cunha. Ela ficou maravilhada com a Aparecida, quando ela viu a Aparecida do Norte, ela falou, é a Aparecida do Norte? Falei, é a Aparecida. Falei, você me leva? Claro que leva. Levei ela lá, ficou maravilhada. Enfim, ficamos lá numa pousada, 9 e meia semanas de amor. Ó, pensou? 9 e meia semanas de amor, né? Ela era delegada da Polícia Federal em Brasília. Nossa, João. E infelizmente, não deu certo. Que jeito. A distância, trabalho. Não ia combinar. Mas a gente se deu muito bem. Ela não ia procurando aí, um tempo atrás. Entendi, mas não vai combinar agora. A Polícia Federal atrás de você, viu? Pensou? Ó, João, você tá na onde? Eu tô atrás da Polícia Federal, tá atrás de mim. Mas minha foto de Bertil, eu estava namorando. Tinha duas fotos lá, duas pessoas. Daí ela falou que tinha se enganado, mas o DDD era 85. Eu sabia que era ela. E daí, enfim, ficamos pelo caminho. Mas foi muito bom, foi maravilhoso. Eita, noi. Entendi. Olha, ele tá com saudade, foi marcante pra ele. Não, foi marcante, você viu? No final, ele quase chorou. Sim. No final, ele quase chorou, você viu? Foi marcante. Uau! Agora é o Daniel Alves que vai falar com a gente. Boa, no cuite, biscoito. Aqui o Daniel Alves, do Parque Trismarias. Daniel Alves colorado. Nossa, foi muito lindo. Daniel Alves colorado? Colorado, essa novidade. Eu achava que era campus. Colorado? A feijoada, a Alessandra não tava lá. Não te vi lá, Alessandra. Então, biscoito, segundo a sua enquete, eu tinha marcado uma vez pra conhecer uma pessoa lá no bairro do Quiririm. A gente conversando, conversando, assim, pelo WhatsApp, Facebook, no caso. Mas, na hora que eu cheguei lá, nada da pessoa aparecer. Daí eu comecei a olhar no celular, pronto. A pessoa sumiu, não tava online mais. O que eu pensei? Eu falei, ah, eu acho que ela deve ter me visto lá. Que eu falei, a roupa que ia tá. Pensou que era o Tom Cruise. E eu era o Tom Cruise credo. Daí ela... Sincerão, Dígito. Sincero. Sincerão. Nem deu sinal, então nem cheguei a conhecer. Um grande abraço pra vocês aí, pra Dígito. Abraço, Daniel. Adão. É raro, mas acontece muito, como diz a Alessandra, né? É raro, mas acontece muito. Não fique triste. Vambora, a Alessandra está aqui. A Alessandra hoje quer saber se já deu algum probleminha em rede social. Você marcou aquele encontrinho. Chegou, ficou desanimado. Não foi o que você esperava. Ficou lá no fora. Ficou melhor não, não vou nem parar. É, vamos lá, oi. Ficou no trânsito. E, ó, hoje tem aí VIP do Motel Scorpions. E hoje tem... Tem, é lá que as coisas acontecem. E outra coisa, sabe o que tem também? Tem também duas cestas da Comevap. Oi. Boa noite, biscoito. Boa noite, moças que trabalham com biscoito. A onça e a cobra. É, a onça e a cobra. A naja. E a... Não, não é. Não parece que é mal voar, não. ...do Terra Nova. Boa noite a todos os ouvintes. E aí, biscoitão? Quem que não caiu no golpe da internet, né, biscoitão? Ai, 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 ai. Esses encontros é só por Deus, né, biscoitão? Ô, biscoitão, eu já caí de vários, biscoitão. Mas pra que que a pessoa fica mentindo, né? Seja sincera, meu. Entendi. É que nem nós aqui, ué. Não fala do jeito que é, não fique colocando foto do perfil que não é. Não fala que é isso, não fala que é aquilo, né, biscoitão? Porque a gente for gostar da pessoa, a gente vai gostar pela sinceridade. Não porque tem mentido, né, biscoitão? Olha que sinceridade, né? Que a pessoa é isso, que a pessoa tem quilo. Sacanagem. Eu já passei... Tem quilo, tem quilo, tem quilo, tem quilo. Pensei por tantas coisas na minha vida, biscoitão. Uma que deixou foi quando eu conheci uma pessoa. Uma japonesa. Fiquei conversando com ela mó tempão, marquei com ela pra conhecer no Habibs ali. Cheguei ali, não era biscoitão, era um primo dela. Ela queria armar o primo dela pra mim, biscoitão. Da hora. Cheguei e falei, ô, amigo, desculpa, cara, que a minha educação, né? Falei, ô, amigo, desculpa. Eu não gosto disso. Eu gosto de mulher, não gosto de homem, não. A prima dele tinha montado pra ele conhecer eu, biscoitão. Aí, ó. Nossa. Que armação, hein? Coitado. Gigi do céu. O que você tem pra falar? É, mas não cai no japonês, não. Uma frase aí pra... Pô, Leandro, o que você tem pra falar pra ele depois desse fora que ele levou? Nossa, é... Não, já falou. Obrigado. Nossa. É isso mesmo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Hoje é dia de dar aquele tapa no cabelo, biscoito. Manhã, né, tamo lá. Tamo, vambora. Vai, quem mais? Oi. Oi, biscoito. Tudo bem? A Pathy aqui do Bom Fim. Oi, Pathy. Ô, biscoito. Respondendo sincerão aí. Infelizmente, eu nunca marquei. Assim, pela internet, não. Mas tô aqui, na sua sintonia aqui, tá bom? Quero participar do sorteio. Queria muito ganhar uma noite num hotel aí. Nossa. Não é tão fácil assim, não, hein? Quebra essa aí pra mim, tá bom? Tá. Se eu quebrar isso pra você, você jura que não quebra a cama? Tocam o modão gostoso aí pra gente, porque aqui o sistema é diferente. Beijo, biscoito. Tá aí. Oi? Eu quero saber quem ganhou semana passada. Eu quero relatos. É, foto não, mas relatos de como foi a noite, né? Manda. E outra, como diz a Alessandra, não é pra brincar, não. É pra fazer sério, porque é um tempo bacana. Per noite, é rapidinho esse daí em casa. Tá certo. O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de vinte anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos, doze, nove, nove, meia, meia, um, sessenta, zero, meia. Rua Monsenhor Siqueira, cento e trinta e um, Taubaté. CRO, nove, cinco, nove, nove, nove. Bora então, hein? Sete horas e nove minutos. Ele já está com a gente. Doutor Olavo Costa. Primeiramente aí, boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, biscoito. Eu sinto o senhor bem, bem acanhado quando chega e pega o assunto no meio assim, né? É, eu fico preocupado. Pode ficar cegado. Eu sabia que a primeira lambada que você levou é que nem aquela história. Cachorro que apanha. Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Então. É. Na primeira, já mandaram aquele picolé de carne, já desnortou. Ai, ai, ai. Não tem conto de DVD. Não tem, gente. Você assustou do trabalho. Acho que eu vou ter que pagar a entrevista daquele dia no YouTube. Jamais, não pode. Vamos lá, mais uma semana começando aí, hein? Boa noite. Aliás, meiou a semana já, né? Quarta-feira, meiou já. É, estamos na metade já. Bora. Metade. Boa noite, Alessandra, Gigi. Boa noite, ouvintes. Estamos aí. Firme e forte, de volta. Quem está acompanhando a gente nas redes sociais, eu já estou alertando todo mundo que esse final de semana é dia dos pais. E eu estou falando para todo mundo levar o paizão para ir lá na clínica, renovar o sorriso, transformar o sorriso. Chega de levar o paizão ou o vozão na churrascaria e ficar lá chupando carne. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, doutor. Para a gente tirar essas dúvidas, para quem quiser levar o pai na clínica essa semana, esse mês todo de agosto, para cuidar do sorriso. Queria que você falasse sobre a diferença entre prótese dentária, dentadura e o implante dentário. Bom, todos são prótese, né? A prótese total, a dentadura, ela é muco-suportada. Ela é aquela que ela é presa por sucção na boca. Abriu a boca, bocejou, ela pode pular para fora. Eita! Tem muita gente que vai para o Batuva dentário e volta desdentado, né? Porque perde a prótese no mar. E o implante, nós colocamos uma média de 5, 6 parafusos no osso. É um pouco assustador, biscoito, isso daí para quem escuta. Mas tem técnica, é muito simples, é rápido de fazer. São prova. É, a gente já é prova. É muito rápido, muito simples de fazer e dá segurança para o paciente. Por exemplo, a prótese total superior, ela tem o palato, em acrílico. Esse palato, o paciente chega a perder 60% do paladar. Porque a língua, se puxar sua língua e pingar uma pimenta, você vai sentir até o olho arder. Mas você não vai sentir tanto a boca arder. Mas em contato com o céu da boca, você ativa as papilas gustativas. Com o acrílico no meio, você acaba perdendo a sensibilidade, esse paladar. E o implante não tem o céu da boca. Então, o protocolo, por exemplo, você faz a prótese presa numa barra e o céu da boca fica livre. A pessoa volta a sentir o gosto dos alimentos, a tranquilidade da prótese não ficar soltando. Só tem que fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses, fazer limpeza. Porque é importante, inclusive, pra quem tem dente, tem que fazer limpeza de 6 em 6 meses. Pra manter sempre bom, limpinho. Isso é uma parte muito importante pra você conseguir manter o seu tratamento. Sim. E quais são as indicações pra cada um desses tratamentos? Bom, tem paciente... Hoje em dia é difícil você não ter uma indicação para o implante. Paciente com diabetes, por exemplo, tá descompensado, você não pode colocar a mão. Tem que regular. Pra isso nós vamos ter a doutora Luciana agora no consultório, que é nutricionista. Vai ajudar a controlar esses pacientes. Paciente com hipertensão, tá? A pressão tá acima de 14, 14 por 10, por exemplo, já não coloca a mão. E aí, nesse caso, seria uma dentadura. É, ou você leva o paciente ao controle, porque muitas vezes as pessoas, elas têm problema e nem sabem. Tem aquela história, né? O Ministério da Saúde fala que 60 mil pessoas, ou não sei quantas mil pessoas, tem diabetes e não sabe. Mas se ele sabe, por que eles não avisam, né? Porque como é que não sabe? Então, mas tem muito, isso é uma piada que o pessoal faz, mas muita gente não sabe de fato que tenha diabetes. Eu sou diabético. Eu tava com sobrepeso, eu descobri que eu tava com diabetes e eu, desde então, venho buscando controle. E é uma situação que leva as pessoas a vários problemas e é silencioso. Quando começa a dar problema, você, muitas vezes, não tem como remediar. Dá problema, fica muito grave. E nesse caso, seria o... A dentadura. A dentadura. Exatamente. A prótese dentária, o implante, a prótese seria só o encaixe do dente, não é? É, a prótese... E o implante seria com o parafuso. É, o parafuso, o implante, na verdade, ele faz o papel da raiz do dente. Ou ele dá um suporte pra gente parafusar uma prótese, né? E a dentadura, no caso, é quando a pessoa não tem nada, não tem dente nenhum, vai colocar a prótese ali pra ser muito suportada. Ela vai ficar solta na boca, vai ser presa por sucção, vai devolver a pessoa estética, fonética, função mastigatória, autoestima, como a gente sempre fala. Sim. Porém, é um pouquinho mais limitado. O que ainda limita as pessoas a fazer implante é a questão do financeiro. Sim. É isso que eu quero levar pras pessoas, porque dinheiro não é tudo. Eu falo, a gente tem que, eu tenho o meu custo pra eu pagar, eu tenho o custo do meu consultório, tenho funcionários, laboratório, mas a gente pode diminuir um pouquinho, né? Sim, até porque lá na clínica divide. Sim, sim, a gente consegue fazer. Geralmente as pessoas vão pra lá e elas conseguem um bom retorno. Teve uma moça até que ligou aqui, ela esteve no consultório, nós estamos tentando adequar uma parcela pra ela. Sim. Mas o maior limite que tem hoje ainda é a parte financeira, porque é muito caro, né? Hoje ainda é caro. Sim, é muito caro e às vezes as pessoas passam vergonha, né? Às vezes tá lá no aniversário, happy birthday to me. To me. To me. E aí vai soprar uma velhinha, a dentadura até pode... To me ano, né? To me ano. Aí a dentadura pode até pular. Eu acho da hora, aqueles um que aperta, que mastiga o bolo e fica no bolo. Não, mas a pessoa sopra a velhinha, cai a dentadura no bolo. Quem vai comer o primeiro pedaço? Você queria, você queria, Gigi, você queria o primeiro pedaço, Gigi? Mas nem, pode. Ô, Lolo, concegadinho. Já pode vir tranquilo ali já, ué. E quais que são os prós e contras de usar dentadura em comparação ao implante? É meio difícil, assim, porque os dois eles chegam no mesmo lugar. Porém, você... A qualidade é completamente diferente. Entra naquilo de não conseguir sentir totalmente o gosto de uma comida. A dentadura, ela te limita bastante. Porém, pra quem não tem o recurso pra fazer implante, a dentadura ainda é uma boa saída. O que não pode acontecer é você ficar desdentado. Porque você não consegue triturar os alimentos, você não consegue se alimentar direito. A saúde começa pela boca. Então, se você não se alimenta bem, o seu estômago vai sofrer, o intestino vai sofrer, tudo vai sofrer. Então, você não tem condições de colocar um implante, fazer uma próxima implante, faça uma dentadura. Mas se você acha que você tem condições, procura a gente que nós vamos conseguir fazer pra você. E se por acaso a pessoa tá faltando alguns dentes e tá começando a ficar mole alguns pra começar a cair, compensa tirar tudo pra fazer uma dentadura só ou faz só pros dentinhos que tão faltando? Porque às vezes acontece isso. Sim, sim, é demais. A ausência do elemento dental, ela é efeito dominó. Você perdeu um, você começa a perder o equilíbrio. Porque, por exemplo, você tem os dentes de cima e de baixo. Se você perde o de cima, o de baixo começa a subir. Porque ele começa a procurar estímulo. Você vê gente que perde um dente muitas vezes e fica aquele dente sobrando alto. Os do lado, você perdeu um dente, o outro deita. Então, tudo é equilíbrio. Você perdeu um dente, o mais rápido possível repor esse dente. Porque vai perder e vai começar a ter um desequilíbrio total. E é onde você vai chegar na dentadura. Sim. O caminho é esse. Você está curtindo Sincerão. Oferecimento. Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de 20 anos, Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos, 1299661-6006. Rua Monsenhor Siqueira, 131 Taubaté. CRO 95999. Metropolitana, olha, 7 horas e 18 minutos. Nós estamos aí com um Sincerão. E o bicho pegando hoje, hein? A gente ainda é muito curiosa. Mas hoje eu trouxe uma seleção também, você viu? Eu vi. Cada uma. Semana que vem, ó. Dá pra sortar uns dois no mesmo dia. Dá. O povo poder participar mesmo. Porque pode ser que muitas vezes não aconteceu nada comigo, mas aconteceu outra coisa. Vai lá, oi. Fala biscoito, fala ali, fala Gi, boa noite a todos. Olha, eu tenho uma história um pouco estranha que aconteceu. Esse é aquele leonino que faz o aniversário no mesmo dia que o meu. É, estranha de boa. O problema é a história cabeluda, né? É, decorei a voz do povo. Gigi, história estranha, beleza. Cabeluda que não dá, né? Não. Não, ele tem que dizer dizem isso. Dizem. Um amigo meu marcou o encontro com uma menina no aplicativo, porém, tinha um entretanto aí. Entretanto? Ele fez um perfil fake e ele usava as minhas fotos sem eu saber. Nossa. Aí o que que ele fez? Ele implorou pra que eu fosse no rolê com eles por causa que a menina, ele pediu pra menina levar uma amiga no rolê pra fazer, tipo assim, um encontro à dupla, né? Então, foi mais ou menos isso. Cantou por tabela com a foto do amigo. Eu tive que ir nesse encontro pra ver uma menina que eu tinha dado match no Tinder sem eu saber quem era. E ele foi conhecer a amiga da menina que ele nunca tinha conversado com ela. No final das contas, eles até começaram a namorar durante um período. E eu fui lá só pra ver a cena, como é que foi. Mas, olha, por favor, gente, se vocês querem conhecer alguém, sejam vocês sinceros. Não usem fotos de outras pessoas, não. Isso é macabro. Macabro. É, como diz a Gigi, sejam sincerões. Boa noite, biscoito. Boa noite, Gigi Caçapava. Boa noite. Boa noite. Deus me proteja. Ai, genial. Olha, até trilha ele colocou. Achei chique. Nossa. Achei tem bem. Deus me defenda. Deus me defenda mesmo. Deus me defenda. É sua macumba. Boa noite, Eva Venenosa. Boa noite. Rita Lee. É isso aí. Ô, mulherzinha, cuidado pra não morder a língua e morrer engasgada com o veneno, hein? Você mora no meu coração, Alessandra. Tamo junto. Ô, biscoito, em questão da enquete aí, cara, sim, já marquei esquema já nesse negócio desses aplicativos da vida aí, cara. Só que aí é o seguinte, eu marquei com a pessoa, né, em certo local, só que aí eu falei que o meu carro era outra marca, né, e outra cor também, é óbvio. Aí você passa, olha ali pra ver se é aquilo mesmo que tava ali na rede social, né? Só que, cara, é o seguinte, eu acho que ela deveria ter marcado, era com o São Jorge, que São Jorge gosta de dragão, né? Demorou, biscoito? Boa programa e boa semana pra todos vocês. Nossa! Mas ele, mas ele, mas ele, mas ele teve uma estratégia boa. Sim, foi bom. Ele aplicou o golpe, né? É. Se a pessoa tava achando que tava free na parada. Ele falava, ah não, meu carro deu, deu um pane ali, eu peguei outro. Então tá. Ele vai falar comigo mentira. Vai falar comigo. Será que ela vai participar do nosso Sincerão, Alessandra? Será que ela vai participar do Sincerão? Ou vai dar só boas-vindas a nós? Fala comigo, mulher. Aê, biscoitão, passando aí pra dar um oi pra vocês, desejar uma ótima noite. E mandar um beijo pro meu marido que tá aí, tô escutando aqui na rádio. Beijo, doutor Olavo. Ó, 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 aí, doutor, fala aí, doutor, que é bugar aí, mandou um beijo. Eu não ouvi, não, mas um beijo pra minha esposa, eu ouvi meio por... É, aqui ó, ó, passando aí pra dar um oi pra vocês, desejar uma ótima noite. E mandar um beijo pro meu marido que tá aí, tô escutando ele aqui na rádio. Beijo, doutor Olavo. Meninas, um beijo enorme em vocês, abração aí, biscoito. Tá aí, Helena, um abraço pra você, hein? Beijo, meu amor. E aproveitando aqui, lembrando, hein, a Helena tem a loja dela ali no centro de Taubaté, rua Doutor Souza Alves, 756 e outra. Não dá pra ir lá, ela tem um sistema de malinha, ela faz a mala, leva na sua casa, você experimenta, porque muitas vezes você vai na loja, não tem aquele sapato ou aquele, enfim, aquela bota que é sua, que você queria experimentar com aquela roupa naquele momento. Fazer o look, né? Aí a Helena vai e leva pra você, você experimenta, primeiro você entra no Instagram. 996649190, esse é o WhatsApp. Aí você entra no Instagram, dá uma olhadinha, a Lena faz questão de postar os vídeos e fotos. É arrobalena.lisboa__story. Lá você vai ver os looks todo dia de manhã, ela posta novidade. Você gostou? Você faz uma listinha, manda no WhatsApp pra ela, ela leva até você. Você gostou, ficou, já fala mais ou menos o seu tamanho, ela já leva mais ou menos baseado naquilo que você gosta, tem certeza que você não vai se arrepender. Rua Doutor Souza Alves, 756. Lena, um abraço pra você, hein? E o slogan já fala tudo, hein? Lena Lisboa Store. Vestindo mulheres reais e modernas. Sinceronas. Coisa linda de ver. Sim, Raul. E um beijo pro Lavin também, né? Tá na escuta, né? Tá com ela, né? Um bocadinho mandou mensagem, já ficou no final do programa, não deu pra falar. Lavin, um abraço pro Cefi. Vambora, tem aqui muita participação. Lê, 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 lê. Meu caso é meio louco. Fala, Alessandra. Conheci o meu marido no Badu. Tipo, umas 4 horas da tarde. A gente começou a conversar e conversamos até as 10 horas da noite. Nossa, os dois perderam emprego. No outro dia, 9 da manhã, eu fui conhecer ele. E estamos juntos até hoje. E aí vai fazer 10 anos do casal. É Sueli Campos. Ah, Sueli. Tá aí, ó. Que fofinho, que fofinho. O quê? Acertou na loteria, Sueli. É. É mesmo, Gigi? Claro. Pra ela cai aquele aleluia? Cai, pode colocar. É mesmo? Lógico. De cada mil casos, um desse, pô. Ô, Gigi, o que você tá hoje foi achado na onde? Foi achado no Facebook. Então, é mesmo que é o meu padrão. E outra, tava com uma foto diferente ou era a lata dele mesmo? Não, era ele mesmo. Cabelo grisalhos ou não? Mesmo, gente. Na hora que eu cheguei lá, que eu olhei, eu falei, olha. Porque assim, as fotos enganam. Eu não sei se causei a mesma impressão. Mas deve ter causado, porque senão a gente não tava junto. Entendi. Esse rolinho seu faz quanto tempo, Gigi? Já que tá? Dois anos. É. Ó. Já tá indo, tá durando. CPF não tem prisão no mundo. Nenhuma. Nenhuma. É que na verdade... Deixa pra Alessandra. É que na verdade... Eu não. É que na verdade faz sempre na água, né? É. Já dilui ali. Ai, ai, ai. Fica de boa, Gigi. Já cortei o microfone, você precisa andar parpite. Oi? Boa noite, biscoito. Boa noite, Alessandra. Boa noite, dia. É, biscoito. Eu já passei muito por isso. Procurar a gente, pelo aplicativo. E era bom demais. Tinha uns bate-papo da Claro. E ai, nós... Não sei se alguém passa por esse bate-papo da Claro, que ai entrava um bocado de gente na sala, que a Claro já amava, sabe? Sim, sim. É a sala que a Gigi falou. É o bate-papo da sala. A Gigi diz... E ai, nós não vamos duvidar dela, porque ela é sempre sincera, né? Porque ela entrava só nos que tinham da idade dela. Ela que tinha da minha idade ou os que gostavam de gordinha. Porque você tem que ir no específico. Entendi. É pra não passar apertado, né, Gigi? Pra não passar vergonha. Que isso? Entendi. Fala, biscoito, meu amigo. Boa noite pra você, meu camarada. Boa noite pra Gigi, pra Alessandra. Rapaz, você é quieto, é bom, biscoito. Cara, uma vez, eu tava ouvindo o Altaire Fialho. Ai eu participei daquele programa dele. Ai tinha uma menina que mandou mensagem pra mim, pegou meu número. Ai a gente se marcou num encontro, cara. Só que eu fui leve, gente. Devia ter marcado o encontro num lugarzinho mais calmo, mesmo do vento. Mas não, não. Marquei logo no choque. Então eu batei a choque. E o cara ali, quando eu cheguei na hora, encontrei a menina. Rapaz, não era nada muito infernal. Mas o lado bom é história. Porque a menina era super gente boa. Doce de menina. Passamos da tarde no outro. Já estamos em cima do presente, cara. Ficamos ali na segunda tarde. Tá, e ele falou, então. Vou resumir aqui que tá um som muito alto de fundo. Que ele marcou um encontro. Devia ter marcado em outro lugar, mas marcou já direto no shopping. E aí, quando ele chegou, a mulher não era nada daquilo que ele pensava, mas que era gente boa. Porque a pessoa que é gente boa, Alessandra, ela continua sendo gente boa. Bonita ela não vai ser muito boa, entendeu? Não, não tem nada a ver com o outro. É uma coisa, exatamente. Não tem nada a ver. Ela é gente boa. Mas não adianta, às vezes, ser bonito e ser chato. É, e outra coisa. Beleza também não põe na mesa. É. Beleza, por exemplo, não põe na mesa, por exemplo. Vigi, você cozinha bem? Cozinho. Então acabou, é. A beleza acaba, a fome nunca acaba. Exatamente. Você tem que pensar no futuro, entendeu? Outra coisa. Sempre procure um gordinho pra namorar, que com fome você não passa. Doutor, não tem... Na casa do gordinho... Eu fico mais foda. Mesmo. Proteína. Proteína. Entendeu? E outra coisa, romântica, a gordura vai pro coração na hora. Na hora, é tudo a ver com o coração. Você já viu mesa da casa do gordinho ter só salada? Você já viu passar fome? Não passa. O gordinho te leva pra churrascaria. Doutor, o gordinho não briga, o gordinho não briga. Eu não aguento correr, ué. Rapaz, o gordinho é rapaz. O gordinho é o tipo do cara que ele é gente boa. Ele faz amizade. Ele vira ponto de referência. Vira ponto. Qualquer lugar, se ele chegar numa sala, ele estiver no canto, ele atrapalha. Os outros notam ele. Mas como ele tá assim também, não? Ô, Bias, você já não tá mais gordinho, viu, Bias? Não, mas eu posso falar. Você demagreceu. Você não tá mais. Perdi uns 10 de um mês pra cá. Mas é sacanagem. Então, quando você fala de gordinho, não é assim. Sem contar maciez. Agora, que outra coisa. Tipo downy. Naquela hora, Gigi, você tem mais uma habilidade. Ai, meu Deus. Eu não aguento que ele fala isso. Não aguento. É preocupante. Não. Nada a ver. Qual que é a verdade? Fala. Doutor, olha que sabedoria. Sossegadinho. Isso aí. Na verdade, eu tô falando. Mas Gigi, o que contou pra mim? Eu achei interessante. Confia. Por exemplo, existe, a gente sabe aí que várias posições. Vários, enfim, pá, né? Eu na berlinda. Só que é o seguinte, você pega, por exemplo, assim, um gordinho, por exemplo, deitadinho, bonitinho. Pinta outro esquema. Você pode chegar e falar, vamos brincar de escalar montanha. Você entendeu? Vamos fazer escalada. É, você imagina o tempo que vai virar de um lado por cima do outro corpo. É, Alessandra. Numa pernoite brinca. É, eu é. Entendeu? Tá aí. É, brincando, você consegue prorrogar aí uns 30 minutos, né? Ah! Doutor! De brincadeira, né? O único problema. No escorpos, quem ganhar pernoite, dá tempo de descansar e voltar no segundo round. O problema é que tem que ser leve, né? Porque senão, a pegada, é de fé. Biscoito, boa noite. Eu sou, como é que é? Dorothy Mafra. Dorothy Mafra. Gostaria de participar. Dorothy, só assim não. Conta pra nós um lancinho da internet, Sueli. Você não mandou mensagem pra ninguém, Dorothy? Fala, meu amigo biscoito. Manda uma chonada pra nós aí, aqui quem fala é o Juro Pintor. Coloca o meu nome no sorteio. Sexta-feira você não tá em Tauaté, até agora é a Tinguetá? Não tem problema nenhum. Você participa comigo sexta-feira pro mesmo WhatsApp. Da Metropolitano. Você só muda pra 30. Aí eu estou em Guará e falo com você do mesmo jeito. O Jonathan. Fala comigo, Jonathan. Fala, Biscoito. Beleza, Jonathan? O Biscoito, a respeito de mim, eu posso dizer que todos os encontros que eu já tive, já, né? Que eu tive pela internet. Pelo menos foi tudo dentro dos conformes. Mas tem uma história de um amigo meu que não é cagou não, é do amigo meu mesmo. É, entendi. Sabe aquele cara que não tem malícia, aquele cara bem inocente? Sei, Gigi. Então, era esse cara aí. Tanto que ele foi se encontrar com uma menina lá em São Paulo. Tadinho, eu fiquei até com dó dele. Depois ele veio contar pra mim. Falou, Jonathan, conta pra mim o que acontece. Eu fui no shopping, encontrei com a menina lá em São Paulo. Saí aqui de Tabaté de Motinho e fui lá pra São Paulo. Tadinho. Encontrar com essa pessoa. E ela falou que tava no shopping, na Praça de Alimentação. Quando eu entrei no shopping, ô Jonathan, eu não sei o que aconteceu. Eu tava falando com ela no WhatsApp. Daí, de repente, na hora que eu entrei na Praça de Alimentação, sumiu a foto da pessoa. Por que que será que aconteceu isso, Jonatas? Eu fiquei com tanta dó dele, cara. Nossa. Nossa, que já é mais entendido, né? Sabe, óbvio que você vê como ele não tem malícia. E não tinha... Como fala? É uma pessoa que não... Né? Não vê maldade. Sem malícia nenhuma. Tadinho dele, né? Tadinho. Ingenuo. Ele entrou no shopping e sumiu a foto da menina. Ai, droga, shopping. Devia ter marcado na frente do shopping. Não na Praça de Alimentação. E o cara saiu daqui e foi pra lá. Biscoito, uma vez eu conheci uma mulher no Badu. O papo tava fluindo legal. Tínhamos marcado um encontro, daí do nada ela perguntou se eu tinha carro. Eu disse que não. Mas eu tinha. Mas eu tinha. Eu fui bloqueada. Nossa, Maria Gasolina. Nossa. Eu conheço um amigo meu. É cheio disso, né? É cheio disso. Vambora, gente. Fala a verdade dos seis mesmo aí. Abra o coração pra nós, porque nós estamos aqui de peito aberto pra vocês. Vambora. Só lembrando que o doutor Olavo está com a gente aqui. Tem mais alguma perguntinha, Alessandra? Tem. Já teve uma ouvinte que perguntou algo parecido. E é inclusive eu que ia perguntar ao doutor. Quando uma pessoa começa a ficar com os dentes fracos, perde o osso do dente. O que que faz nesse caso? Então, o osso é suporte do dente. O dente está preso ali. Tem as filhas periodontais que ligam o dente ao osso. Você, uma periodontite, por exemplo, te leva a perda óssea e com isso mobilidade nos dentes. Essa mobilidade vai sempre aumentando. Existem algumas formas com tratamento periodontal, uma endodontia, um tratamento de canal de você estabilizar essa perda. Porém, se a pessoa insistir, ah, tá, já tá perdendo, tá perdendo, tá naquela cascata, já caindo tudo, quanto antes ela antecipar essa questão da remoção dos dentes, ela mantém o osso. Porque chega uma hora que o osso pode ser mais importante que o dente. Porque se ela perder o dente, o dente cair sozinha, ela perde o osso também. Aí ela tem que passar por um enxerto, muitas vezes um levantamento de seio, tirar o osso de baixo, colocar em cima, ou o contrário, fazer essa parte de enxertia pra conseguir chegar numa condição adequada pra fazer a cirurgia. Então, se tiver molinho, já compensa ir lá e tirar. É, a gente pode analisar através de radiografia, exame clínico, vamos lá, vamos ver quais são os prós e os contras. Ah, vamos tentar manter, mas isso tudo a gente resolve na hora. Não adianta você falar assim, ah, não, tá com mobilidade, tira e vamos fazer o implante. Não. O que Deus deu pra gente, a gente não consegue substituir nunca. Porém, sabe aquela história de você tá comendo arroz e você encontrar uma pedra no arroz? Sim. Você vai direto na pedra. Com o implante você mastiga a pedra, porque ele não tem as fibras, perotontais, que te dão a própria percepção. Esse negócio de mastigar a pedra e abrir a boca. Você vai mastigar, você vai sentir de repente o durinho, você vai procurar, você vai achar, mas essas fibras, elas te dão isso. E com o implante a gente não consegue fazer isso daí, você entendeu? Então, se conseguir manter o elemento dental, ok. Agora, se ele tiver já meia boca pra lá, o ideal é tirar. Mas isso tudo é na parte clínica que a gente tem que ver. Clínica e radiografia. E teve uma ouvinte que mandou uma dúvida aqui, ela falou assim, sofri um acidente de moto há muitos anos. Uso uma prótese fixa, que de um lado é tipo canal e do outro é colado ao dente. Perdi os dois dentes da frente. Dá pra colocar implante em um só dente ou tem que ser nos dois dentes que perdi com a raiz? Minha mordida é aberta e por isso a prótese provisória dura por tanto tempo. Então, ela perdeu dois dentes. Da frente. Inteiros. Um dente, ela falou que um é tipo canal e o outro é preso no dente. Se ela perdeu uma coroa e um dente inteiro, consegue fazer um implante só. Se ela perdeu dois dentes inteiros e tá apoiado em mais dois, são dois suspensos, aí tem que fazer dois implantes. Implante, você nunca liga ele a dente. Implante, liga implante e dente a dente. Porque o dente, ele tem uma pequena mobilidade, o implante não tem. Se você ligar implante a dente, você prejudica o elemento dental. Você entendeu? Então, nunca pode se fazer essa ligação. Se ela perdeu uma coroa e um dente inteiro, a gente consegue fazer só um implante e reabilitar ela com uma coroa, pina e coroa e o outro lado com o implante. Então, ela teria que ir no consultório pra poder fazer uma avaliação. Isso. A avaliação clínica, a gente dá uma olhada e desenvolve um plano de tratamento pra ela. Então, depende muito se tem a raiz, se não tem. Sim, sim. E como que funciona o processo de colocação do implante? Como que o antes, tem alguma preparação? Tem, nós temos que fazer uma profilaxia antibiótica. Entrar com antibiótico, corticoide, uma hora antes da cirurgia. O paciente toma, faz a cirurgia, depois toma em média. Depende daí, o nível da cirurgia, se tiver infecção, alguma coisa, vai determinar o tempo que ela vai continuar tomando esses antibióticos. Mas, geralmente, três dias. Toma três dias e tá tranquilo. Analgésico, toma geralmente só depois da cirurgia. Meus pacientes dificilmente tomam, assim, por dois dias, três dias, analgésico. A Gigi, eu não sei. Gigi, você tomou por quanto tempo analgésico? Analgésico também por três dias. Ó, eu falei que é difícil. Aconteceu com ela. Mas é muito difícil acontecer. Muito difícil. Geralmente, toma uma vez só. Inclusive, é um caso a ser citado, porque ela teve trincado, né? Todos os... É, sim, sim. Como que foi, Gigi, o seu caso mesmo? É, o meu caso foi perca por conta do acidente, né? Eles ficaram mortos, aí caíram. E ainda tem o processo de radioterapia que foi feito e tudo mais, que tem que ser observado. Mas foram três dias, assim, tomando a medicação pra dor e tô aqui também. É. Tranquilo. Quietinha, né? Quietinha. Nossa. Foi tranquilo, porque tem o gás do riso. Então, se a pessoa tem medo, não tenha medo, porque ela tem esse famoso gás do riso pra te tranquilizar. Inclusive, fica ali na rua Monsenhor Siqueira, número 131, no centro de Taubaté. Já anota aí o telefone e o WhatsApp do doutor pra você já marcar essa semana pro seu paizão, pro seu vozão, pra sua mãezona, porque é dia dos pais já neste domingo. Então, dê de presente um sorriso transformado aí. E, anota o telefone, 3424-6490 ou WhatsApp 12996616006. E, ó, não tem a raiz dos dentes da frente. A prótese está ligada a um dente com coroa e o outro está colado no trono. Então, se não tem os dois dentes da frente, tem que fazer dois implantes. Aí, o resultado, ela vai ver que, assim, vai levar ela mais próximo do que ela tinha da normalidade. Isso é bacana. Beleza, tá? Então, agora, faltando 15 pras 8, hein? Toda quarta-feira, toda quarta-feira, às 18 horas, Sincerão, o quadro que está dando o que falar. Não fique de fora. Participe e concorra a prêmios maravilhosos. Sincerão, com biscoito e Alessandra Lopes. E quem fala comigo? Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Vanessa de Taubaté. Tema de hoje, redes sociais. Eu, como boa solteira, já curti muito por essas redes sociais, já conheci muita gente legal, tive muita sorte, mas ainda não encontrei a metade da minha laranja. Entendi. Tem muita coisa engraçada. Você entra nos aplicativos e dá muita risada, porque tem muita coisa doida também, muita coisa errada, escrita. Tem homem casado. Tem de tudo. Tudo que você pode imaginar tem. Mas é como se fosse uma balada também, se parar pra pensar, né? Que hoje em dia a gente já não tem o mesmo pique de antes. É isso. Dá pra curtir bastante, viu? Ai, um mega beijo pra vocês e muito beijo na boca pra todo mundo. Seja pelo Tinder, pessoalmente, por onde for o encontro. Vale a pena. Eu acho que ela tá querendo participar do sorteio errado, hein? Ela falou assim, eu quero ganhar a cesta com o Mevapá. Tô achando que ela quer um motel, hein? Mas tá sozinha, você viu? É. O seguinte... Miga, ela tem filme. Tem, e outra coisa, você conhece melhor o seu corpo, aproveita esse momento pra isso. A cara do doutor. A Gigi saiu da sala. A Gigi saiu da sala. A Gigi está desmaiada. É. Será que ela vai voltar me perguntar pra ela ou não vai perguntar? Não vai perguntar. Não, não. Olha lá o pessoal na Blitz, olha lá. Olha lá, acabei. Boa tarde, boa tarde. O Cicerão da Metropolitana. Boa tarde, Biscuito. É o Richard aqui. Acabei de passar na Blitz Metropolitana. Tirei uma foto com o Vander Guedes, adesivei meu carro. Biscoitão, tudo de bom. Tchau, tchau. Alessandra, parabéns pra você, hein? Tá aí. Muito obrigada. É o aniversário? Esses dias ele veio aqui. O Richard é o seguinte, ele trouxe de Portugal aí, trazendo presentes pra nós. Trouxe vinho pro Silvio e trouxe vinho pro Xande. É mesmo? Trouxe. Ele trouxe um... O que você coloca na geladeira? Não, coloca na geladeira. Ima. Um imã de Lisboa, bonito. Ó. Muito legal. Sim, sim, sim. Toda cidade que a gente viaja, traz um imã de geladeira. Sim, sim, legal, legal. É um dos meus. Que interessante. A minha geladeira tá forrada. Já tenho dois. Fala comigo, que beleza. Fala, Marcelão, como é que você tá? Tudo certo com você, com a Alessandra, com a Gigi. Graças a Deus. Comigo, com a Alessandra, com a Gigi. Não sei responder por ela. Tá tudo bem, Gigi? Tá tudo firme e forte. Ô, Gigi, a pessoa que ir sozinha, não tem namorado, não tem marido, ganha um motel, ela deve ir sozinha mesmo? Olha, gente, hoje em dia tem tanto recurso. Ó. Uma ligação. Tô louco. Mas, tá bom. E se não tivesse telefone? Se você fosse sozinha, realmente, dá pra brincar lá? Sozinho? É, conhecer melhor o corpo. A gente tá falando com papel, que coisa sem graça. Entendi. Ah, chama pelo menos a amiga, vai lá, enche a banheira de espuma. Para o quê? A amiga, Alessandra. Ah, entendi. Pagar de patroa. Ah, já faz, já faz, já faz uma sessão de foto. É, pro OnlyFans. Nossa, pensou? Nossa. Pelo menos ganha um dinheiro. Eu vou chegar, Alessandra, é o seguinte, eu ganhei um vip pro motel, mas tô na seca, vamos lá comigo pra gente ostentar? Não. É, pra falar, tirar uma foto. E ainda se falar que é diferente o motel, você ganha uma cerveja. Ganha. Ganha. Entendeu? Aliás... Por que não ficar ali com uma cervejinha ali na banheira, cheia de espuma, tirar uma fotinha? Pega aquela cervejinha lá de Minas, sabe aquela verdinha de Minas? É dois mineiros conversando. Deu um raio, o cara falou, raio, raio de quem? É, 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 é difícil. Isso, é, 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 e falando em serviço. Entendi a sua linha de raciocínio. O negócio é ostentar na banheira. Não, tirar umas fotos bonitas de belas, belíssimas lá. Pega uma amiga mesmo de verdade. Aproveita o cenário. Pega uma amiga de verdade, você não afoga, você é na banheira. Mas eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre o motel Scorpions, é onde as coisas acontecem. Rua Antônio de Deus Andrade, gente, se você não conhece, conheça. Suítes com hidro, com uma maravilhosa decoração. Tem a suíte romana, com banheira de granito. Suítes árabes, com banheira dupla e cadeira erótica. E tem a suíte simples. Lembrando aí que, seguinte, das 7 da manhã às 16 horas, 65 reais. Se falar que ouviu o biscoito dizendo que o motel Scorpions é diferente, ganha uma cerveja, beleza? Você que tá de passagem pela cidade, o motel também disponibiliza aí suítes pra você descansar. Você aí, viajante, você que tá, ah, vou dormir hoje em Taubaté. Onde? Não tem lugar, tem. Motel Scorpions. Liberação a partir das 18 horas. E outra. Lá tem porção de fritas, calabresa, frango, a passarinho. Tem também aí uma deliciosa parmegiana. E isso eu já aproveito pra lembrar você que de domingo à quinta-feira o restaurante funciona até às 22 horas. Na sexta e sábado é às 24 horas, ok? Então pode aproveitar realmente. E não tem essa de falar, vamos no barzinho primeiro, depois vamos pro motel. Não, não. Já começa a brincadeira logo cedo, já leva lá. Já com o bisco? Mas maneiro, viu? Mas maneiro aí na comidinha que depois pode dar conta a golpe. É só isso que eu quer dizer. Você foi lá, bis? Já fui. Foi? Já fui. Eu, na verdade, não é que eu não sabia. Mas eu já tinha, não precisei perder tempo comendo. Não teve o pré. Não, o pré-alimentar não. É. Só teve o pós. É tudo pra alimentar biscoito. Ah, Gigi, rapaz. Vocês sabiam que quem come é a mulher, né? Sei. Ela que tem a boca. Entendi. Ai, ai, ai. Gente, estamos vivendo aí o dia 9, é hoje? Isso, 9 de agosto. Se amanhã não tiver no ar essa desgraçada dessa lição. Olha, eu amo o vosso mês. A rádio que todo mundo ouve. Quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de 20 anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização. Compreção facial com preço justo, afinal, todos merecem sorrir. Contatos, 1299661-6006. Rua Monsenhor Siqueira, 131 Taubaté. CRO 95999. Agora, 8 horas e 16 minutos. Já voltamos com o doutor Olavo, tirando todas as dúvidas de vocês sobre implante. E continuando com as perguntas, é quanto tempo, doutor, que dura uma prótese dentária ou dentadura antes de precisar ser substituída? A prótese total ou parcial, a parte de resina dela, o indicado é ser substituída a cada 5 anos. A prótese mucosportada, ela tem o vácuo que ela pega, então ela fica pegando, ela tem aquelas mexidinhas que ela dá no osso. E o osso entende aquilo como uma agressão e vai reabsorvendo. Então, chega um determinado tempo, ela passa a ficar solta, 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 e com o passar dos anos vai piorando cada vez mais isso daí. Então, o ideal o que que é? A cada 5 anos você troca essa prótese ou faz um preenchimento nela, para deixar ela mais firme, porque quanto mais solta, mais agressiva ela passa a ser para a sua boca. Causa estomatite protética, perda óssea vai aumentar por conta dessa folga que vai aumentando nela. Fora a estética, que o dente vai, é dente de resina, né? Vai amarelando, dependendo dos hábitos do paciente, de cigarro, café, em números, né? Ela vai perdendo a coloração, dependendo do dente que foi usado, da qualidade do material que foi usado, então o ideal é 5 anos. 5 anos é muito difícil substituir. Então, quando aquela dentadura começa a juntar aquele tanto de tártaro, começa a ficar amarelado, o ideal é trocar de dentadura ou dar um tapa naquela que tiver? Não, dá para... Tem aquele, uma pastilhinha efervescente que você coloca e faz a limpeza, você leva, vai até o consultório, a gente mesmo ali raspa aquele tártaro, porque junta a tártaro, de fato. Nossa, porque tem gente que tem tanto tártaro, que assim... Na dentadura junta. É, que assim... Vai lá, faz uma limpezinha, é bem rápido, é bem tranquilo, não dói, né? Não dói. Porque daí tira a prótese, não vai doer. E faz ali, pô, tranquilo. É importantíssimo tá fazendo, sem precisar limpeza. Até aquela pastilhinha efervescente é bom tá colocando. Ó, o Big Babe falou esses dias, é verdade, é. A vantagem da pessoa ter dentadura é que ela pode... Escovar o dedo cantando. Foi. Ai, ai, ai. Vai ficar meio complicado, mas cantar, dá para cantar. Dá para cantar. Ai, gente, que nojo. Ah, existem riscos ou complicações associadas a esse tratamento? E para quem que não é indicada a prótese ou implante? Risco, assim, é aquilo que nós falamos no começo. A questão do diabetes e do hipertenso. Nós temos que tomar certos cuidados. Paciente oncológico também tem alguns cuidados que têm que ser tomados. Sempre está conversando com o médico responsável por um paciente que está passando por um problema de oncologia. não pegando liberação do médico, mas você trabalhar junto, entendeu? E... O restante não tem risco nenhum. Nada, absolutamente nada. A prótese total, a prótese móvel, ela é só moldagem. Ela não tem nada de invasivo. O implante é um pouquinho mais, porém o resultado é outro. Eu brinco com meus pacientes que um, você vai lá para a terra do biscoito de Fucão. O outro, você vai de Ferrari para Campos de Jordão. Sim. As pessoas é, tem muito negócio da, faz um implante unitário, vai colocar uma coroa de resina. Eu falo, pô gente, você vai comprar uma Mercedes e vai comprar o pneu recalchutado para colocar nela. Faz um negócio bonitinho, você aperta um pouquinho mais, mas faz um negócio bem feito já. E o legal é que hoje, eu tive um paciente consultório e falou, pô, semana passada eu estava ouvindo e falou de tratamento estético, pô, eu, né, agora eu queria saber de implante. Aí cheguei aqui e você só estava falando isso. Esse programa é para o Rubens Pinto. Meu parceirão, meu irmãozão. Sim, então, exatamente. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que a gente sempre coloca caixinha de perguntas. Então, vocês que têm dúvida, podem mandar para a gente no Instagram ou até mesmo no YouTube. Quando vocês assistem a entrevista no dia seguinte, eu sempre estou de olho lá nos comentários e foi uma dúvida que sempre vem para a gente. Legal. Até porque eu falei, você que tem o seu pai, aproveita esse mês de agosto, que é o mês dos pais. Agrada o seu veinho, agrada o seu paizão. Então, leva ele lá na clínica do Dr. Olavo, que é na rua Monsenhor Siqueira, número 131, aqui no centro de Itaubaté. Já anota o telefone para você marcar até semana que vem, hein? É 3424-6490 ou WhatsApp 12996616006. E tem o Instagram também do Dr. Olavo, que é dr.olavocosta. Tudo junto, aí você pode mandar a sua dúvida e até mesmo já pedir para marcar a sua consulta e a sua avaliação. E eu não posso deixar de agradecer, acabei de receber mensagem dela aqui, Beatriz Carline. Protética que abraçou a gente desde o ano passado trabalhando com a gente e assim, me socorreu no momento que eu precisei ir lá, que eu fiquei na mão com prótese e ela está lá abraçando a gente. Mandou aqui agora, estou estudando metropolitana, estou trazendo ouvinte, hein? Beijo, Beatriz. Não, show de bola. Beijo de cara também. É muito importante, o sorriso, tem que transformar mesmo o sorriso, ficar aí. Esse 2023 tem que transformar o sorriso, né, doutor? É isso aí. É, aproveitar que o pessoal saiu da pandemia, tirou a máscara e descobriu algumas coisas diferentes aí. Cadê seu sorriso? Bota a cara no sol, Mona. Tá aí, tá aí. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença. A gente tem que seguir viaja ainda. É, mas ó, leva um abraço para a esposa, filhão. Enfim, mais uma vez, só reforço para a gente, Alessandro, o endereço e o telefone. E vai mudar o endereço, hein? Vai, aliás, vai ser completo daí, né, doutor? É, aí, ali. E eu falei, inclusive... Aí vai ser diferente. Ali vai ser diferente. Doutora Adriana Souza, eu falei que agora é doutora Adriana Souza Santos Costa. É, todo mundo parece que virou Costa na clínica, né? Doutora Luciana Leone Costa também. Doutora Luciana, quero mandar um abraço para ela, hein, tá? Pensa numa mulher para frente, hein? Ela é gente finíssima, as duas. A Adriana... Eu vou trazer a Adriana aqui. Culpa dela, viu? Para você bater papo com ela. Culpa dela, já foi uns 8, 10 quilinhos. Aí, ó. Culpa dela. E outra coisa, sem fazer luxo. Tá vendo? Comendo direitinho ainda, bonitinho. Sensacional. O espetinho está bem de vento agora, hein, galera? A Adriana não tem como cuidar de vocês, porque ela é o donto pediatra. Então vai ficar meio complicado, né? Tem. Mas trabalha aos sábados, hein? Aí ficou brava. Gente, um beijo para vocês. Olha, o Amon Senhor Siqueira, número 131, no centro de Taubaté. Telefone 3424-6490. Ou WhatsApp 1299661-6006. É isso aí. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Boa noite. Semana que vem estamos juntos de novo. Beleza. Doutor Olavo está aí, hein? Obrigado pela presença mais uma vez aqui, realmente. Tirando muitas dúvidas do ouvinte. E daqui a pouquinho o Colessandra volta, porque temos que finalizar o Sincerão ainda. Aí o MSN era parceiro do Orkut, né? Marquei de encontrar uma menina, chegou na hora, cê é louco, biscoito. Não tem condições, não. Um negócio não encaixava o biscoito. Não deu liga. Que negócio? Ai, ai, ai. Que negócio não? Não encaixava o negócio. Que negócio não? Mas hoje, cê vê como é que tá a mulher, biscoito. Mulherão. Ó, arrependimento. E o biscoito tivesse vestido, hein? Ó. Gente, e agora? Alessandra, mesmo esses dias, mandou uma foto dela quando era criança. Ai, nientinha? Agora não, padrão FIFA. Boa noite, biscoito. Aqui é o Nilson da Dega. Aí, biscoito. Pena que cê não gosta de pezinho de frango. Não gosto. Não gosto, Nilson. Não gosto. Infelizmente. Oi, fala. É verdade, viu? Falar pra cê. Às vezes a gente conversa aqui com muitos aqui no zap. Nossa, aquela maravilha. Aquela beleza. Depois cê encontra, pelo amor de Deus, viu? Não adianta a gente que cê quiser. Pelo amor de Deus. Cê assusta. Aí cê não dorme à noite. É dólar. É o Sebastião Batista da Cidade Cruzeiro. Ô, Sebastião, um abraço pra você, hein? Um abraço pra você aí, hein? Obrigado aí pela sua participação. Oi, quem mais? Oi. Boa noite, Gi. Boa noite, Alessandra Lopes, biscoito. Por aqui, Valdinei, Segurança do Mercado Alcinda. Essa situação é complicada. Eu já fiz um teste uma vez, marcando encontro aí, através do celular. Só que eu falei que tava num carro e acabei indo em outro. Só que pelo local, passei, que nem já foi falado agora há pouco aí. Dei umas duas voltas, vi que a situação não era boa, acabei indo embora pra casa. Tá aí. Nossa, o golpe tá aí. Eu caí porque eu sou besta. Ai, ai, ai. Quem fala? Oi, biscoito. Boa noite. Eu sou a Michelle, motorista de aplicativo, amiga do João Paulo. Nossa, obrigada. Um beijão. E aí? Olha, eu sou do tempo do ICQ, do Messenger. E eu marquei um encontro com o rapaz lá no Rio Grande do Sul, porque eu tinha acabado de ir embora pra lá. Ah, eu achei que você saiu daqui pra ir esse encontro. Eu tinha 17 anos na época. E aí, chega na hora de encontrar o rapaz. O rapaz era feio, feio, feio. Mas só tava ele na pracinha. Ele deu aquele sorriso, como se, putz, você era tudo que eu esperava. E eu, na hora, não teve como fugir, fingir que não vim. Não teve como, eu tive que enfrentar. Entendi. Amiga, você tinha que ter feito igual a Cátia Cega, fingir que não viu. Aí, fui, fiz amizade com ele, falei assim, que eu não era uma menina de namorado. Olha, ela mentiu. E no fim, o serviço dele, o meu pai também trabalhava e o meu irmão também. Só que os dois tinham vindo de São Paulo, eles estavam desempregados. Lá no Rio Grande do Sul. Foi aí que ele deu emprego pro meu pai e pro meu irmão. Ah, ameaçou. Ficou de alguma coisa. Rendeu, rendeu, rendeu o cardinho. E eu não fiquei com ele. Não fiquei com ele. Mas ó, essa daí, hein, foi só a dor pra se livrar. Não foi? Você viu o que ela fez? Ela fez a ideia da musa da Simone em mente. E eu respirou. É, aqui, ó. Não fiquei com ele. Mas ó, essa daí, hein, foi só a dor pra se livrar, porque o cara era muito feio. Entendi. Nossa, mas ele era simpático, olha. Porque pelo menos ele arrumou emprego. Foi bonzinho. É essa a questão. Ele é simpático e vai continuar sendo bonito. Não vai ser mesmo, né? Ó, biscoito, que é o Jórcio Monçalo. Mandar um abraço pra você. Em primeiro lugar, o locutor de rodeio. Tamo junto. O melhor que tem. Não. Nem o melhor e nem o pior. Apenas... Biscoito é diferente. É, 8h32, hein? Ó, felizmente. Aí tamo finalizando, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Quem faturou é duas cestas Comevap. E sabe o que mais? Sabe o que mais? Motel Scorpion. Também aí, é, um VIP para o Motel Scorpions. Primeiro, Alessandra, é... Motel Scorpions, né? Isso. Pra não dar aquela rapidinha. Ficar a noite inteira. É uma pernoite, né? A Gigi, Alessandra de Deus. É. O... Torão da Metropolitana tá aqui já. É. Big Baby, fecha a porta pra nós aqui, ó. Faça um favor. Vamos lá. Primeiro, então, ó. Tá valendo aí o Motel, hein? O computador já começa a rodar pra gente aqui. Vamos lá. Quem ganhou o Motel falou isso pra mim aqui, ó. Oi, biscoito. Boa noite. Tê. Sou a Michelle, motorista de aplicativo, amiga do João Paulo. Michelle. Amiga do João Paulo. Você acaba de ganhar um VIP para o Motel. Lembrando que é pra amanhã. Aliás, de sexta pra sábado. Tá vendo? Já vai sextar sentando. De sexta... Batendo corda. De sexta pra... Pulando corda. De sexta pra sábado. Michelle, já converso com você fora do ar, hein? Aguenta a ponta aí, hein? Alessandra, rapidinho. Temos aí a Comevap agora, hein? Comevap. De produtos Comevap, produtos com qualidade, gente. Falar da Comevap... É... Realmente... Precisa falar muito, né? É aqui lá. É chovendo molhado. Posso dar uma dica? Pode. Esses dias a Gigi trouxe aquele danoninho da Comevap. Ela congelou. Yukmix. E aí a gente vai comendo igual um chup-chup. Gente... É uma dica. Que delícia. Façam. Tá aí. Yukmix. Congelou a Gigi. Adora gelo, né? E aí ficou... Topo demais. É... Você gosta de chup-chup, Alessandra? Sim. Entendi. Comevap. Desde 1974, hein? Sim, garantindo aí... Seus produtos em primeiro lugar, com certeza. Você levando um produto Comevap pra mesa da sua casa... Você tá levando qualidade. Você está oferecendo saúde pra sua família. Você chegou no estabelecimento comercial. Tem produtos Comevap. Pegue. Leve. E outra Comevap se preocupa com tudo. Por exemplo, na qualificação do que ela tem... Ela se preocupa em, por exemplo, o leite. O top, o integral, o light, o zero e o zero lactose. Você pega, por exemplo, ali o queijo. O meia cura, o light, o zero lactose, o frescal, o padrão. E o mais novo, o queijo coalho. Você pega, por exemplo, manteiga. Tem gente que pode com sal, tem gente que não pode. Manteiga tem 200 gramas de 5 quilos. Barra. Irmão, aí é diferente, hein? Aí é diferente, hein? Tá valendo a Sexta Comevap. E a Sexta Comevap vai pra quem? Pra quem falou isso pra mim. Biscoito, é verdade, viu? Falar pra você, às vezes a gente conversa aqui com muitos aqui no Zap. Nossa, aquela maravilha, aquela beleza. Depois você encontra, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, você assusta. Assusta. É de cruzeiro ele, hein? Aí você não dorme à noite. Você pega, filho, que você é filho. É dólar, é o Sebastião Batista da Cidade Cruzeiro. Sebastião, o senhor acaba de ganhar a Sexta Comevap. Beleza? Já vou pegar seu contato aqui. A Comevap vai entrar em contato com você amanhã ou depois. E semana que vem chega pra você na sua casa a Sexta Comevap. E a nossa querida aqui, Uber, é ela, né? A Mi, é isso mesmo? Deixa eu ver o nome dela. Ela falou pra mim aqui, ó. Oi, Biscoito, boa noite. Sou a Michelle, motorista de aplicativo. Tá aí, tá aí a Michelle. Michelle, você ganhou o VIP do motel. É sexta-feira. E ó, daqui a pouquinho eu volto pra sortear mais uma Sextinha Comevap. E aí?